Amor. Não há outro fenômeno da natureza humana capaz de transformar o comum em extraordinário. Transformar o simples em algo sofisticado e vice-versa. Transformar segundos em pedaços de eternidade. A verdade é que o amor transforma. E o amor de pai me transformou. Me fez mais forte e vulnerável ao mesmo tempo, mais corajoso e cheio de novos medos. Esse amor que organiza na mesma medida que bagunça tudo em mim. Aceita ser meu filho? O que você marcou? Esse amor que a cada toque, a cada sorriso, a cada palavra, a cada olhar, me faz renascer. Renascer pai, renascer filho, renascer gente. Um amor que não envelhece, não esmorece. Um amor que transforma qualquer texto em poesia e qualquer poesia em prece. Um amor atento, que não se distrai. Um amor que fica e não se vai. Amor. Amor de pai. L'Occitane Brasil. Brasilidade e a fé recente com um toque francês. O que é esse amor que faz. Amém.